Vamos lá, Samuel Sintra, boa noite a você e a toda a nossa audiência. A gente começa mostrando essa arte aí do pessoal Franca Basquete Depressão. É o que tá rolando hoje nas redes sociais. Foi aqui que pediram uma aula de libertadores em clima de libertadores. Santiago Escalada entrou à quadra ontem no terceiro quarto e fez a diferença pra equipe do SESI Franca Basquetebol. E a gente tem a imagem aqui já no JR23, ó. Vamos pro jogo! As imagens da grande vitória da equipe francana frente à equipe da capital ontem no ginásio Pedro Cão. Olha que jogo, meu amigo Samuel Sintra. Ontem foi assim, ó, de deixar a gente com coração a mil por hora aqui na ponta da boca mesmo pra sair, viu? Porque o time do Corinthians veio como jogou com o Minas, né? Muito concentrado e fez uma pressão muito grande no começo da partida fazendo com que o SESI Franca Basquetebol errasse algumas bolas a mais do que de costume e acabou vencendo o primeiro quarto por 20 a 16, quatro pontos à frente do time francano no primeiro quarto. Depois disso, no segundo quarto, a equipe começou a reagir e conseguiu empatar a partida em 26 a 26 e depois fechou o primeiro quarto em 46 a 46. O segundo quarto, aliás, nessa bola de três aí, ó, foi um empate do SESI Franca com o Jorginho alcançando 26 a 26. Depois, o SESI até passou 28 a 26, continuou no ataque, mas a equipe do São Paulo continuou ali na rabeira, marcando ponta, fazendo de tudo e, claro, com que o SESI Franca não se adiantasse assim no marcador. Bom, o destaque lá no time do Corinthians foi o Mike, né? Jogou muita bola ontem, também o americano deles fez a diferença, né? E o SESI Franca Basquetebol teve o grande Santiago Scala adentrando no terceiro quarto para fazer as ações aí de marcação e segurar o Tomás, que ontem estava, olha, impossível. Inclusive, foi uma falta técnica do Santiago Scala que praticamente fez a reação do time acontecer, mudou o vigor do time, a torcida também deu uma acordada. No terceiro quarto, o SESI Franca Basquetebol foi para cima, mesmo com o São Paulo, aliás, o Corinthians ali na dianteia, buscando ultrapassar o SESI Franca Basquetebol, chegou a abrir oito pontos de vantagem sobre o time francano, mas aí a reação veio e o time francano, depois do 58 a 50, conseguiu empatar e passar à frente aí, ó, 62 a 58 já na abertura do quarto quarto. Olha que jogo incrível, 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 incrível. No quarto quarto, o time ainda continuou em cima, marcando o time do Corinthians, pressionando a equipe francana, mas esse cara aí, Santiago Scala, Lucas Dias, nos minutos finais, fizeram a diferença e fizeram com que o SESI Franca Basquetebol saísse da quadra com uma vitória por oito pontos de diferença, 80 a 72. Um jogão daqueles, de realmente deixar o torcedor francano, assim, né, com o coração a mil por hora, a mil por hora. Os destaques da partida foram incríveis, duplo-duplo para ele, Lucas Dias, isso mesmo. O Lucão ontem estava impossível, meu amigo, ele estava endemoniado, no bom sentido da palavra, alcançou aí 21 pontos, também fez outros 10 rebotes. Bom destaque também aí para o Jorginho, que conseguiu ontem sete assistências e 15 pontos para a equipe francana. Jorginho também contribuiu com outros seis rebotes. Lucas Mariano fez 14 pontos, David Jackson contribuiu ainda com quatro rebotes também ontem e quatro assistências. Pelo time do Corinthians, o Mike alcançou aí 18 pontos e o Tomás 14 pontos. Nos rebotes, o Mike conferiu 10 também, fazendo um duplo-duplo, e o Mãozinha com oito rebotes, destaques para a equipe do Corinthians, que está desclassificado e agora vê o time francano receber no sábado, aqui no Ginásio Pedro Cão, a equipe do Flamengo para a disputa da final.